Vamos fazer a leitura de Atos 15. É importante que os irmãos não percam de vista algumas realidades presentes em Atos 15. Realidades, verdades, fatos que Lucas quer nos mostrar. Veja então Atos 15. Eu vou ler a partir do versículo 1. Nós já estudamos os versículos 1 a 5. Mas eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Nós estudamos esse texto já e é importante destacar o seguinte, Lucas quer mostrar, nessa passagem que acabamos de ler, ele quer mostrar sutilmente, ele quer mostrar não somente a existência de um conflito que aconteceu na igreja naqueles dias, ele quer também sutilmente mostrar algo mais, ele quer mostrar uma lição teológica, nessa passagem que acabamos de ler. Os irmãos devem observar que o versículo 3 fala que quando eles narraram a conversão dos gentios, eles causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, os fariseus que haviam crido estavam na contramão da igreja. A igreja, de um modo geral, se alegrava e vibrava com a conversão dos gentios sem que houvesse a necessidade de colocar sobre eles nenhum jugo adicional, como a circuncisão e a guarda da lei, que era o que os fariseus queriam que fosse imputado, exigido dos gentios convertidos. A igreja, de um modo geral, se alegrava com isso. Então, Lucas está mostrando, vejam, vejam como esse grupo, o grupo de fariseus legalistas, que exigiam que os gentios fossem circuncidados e guardassem toda a lei, vejam como eles estavam em descompasso com a igreja toda. Havia uma grande alegria na igreja, uma grande vibração. Deus concedendo essa alegria aos irmãos. E esses homens estavam na contramão. Esses homens eram avesso. Eles não tinham o mesmo sentimento que havia na igreja. Eles não se alegravam como os irmãos se alegravam. Pelo contrário, eles estavam irritados com isso e inconformados com aqueles relatos que eram dados. Na sequência, o apóstolo, o escritor Lucas, deixa isso ainda mais claro, mostrando que eles não estavam apenas indo na contramão do que os irmãos aprovavam. Eles estavam indo na contramão do que o próprio Deus aprovava. Vejam o que diz o versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. O próprio Deus tinha aprovado aquele ministério entre os gentios. O próprio Deus trabalhara ao lado de Paulo e Barnabé na viagem, dando o seu selo de aprovação, sem que fosse necessária a exigência da circuncisão. Deus tinha aprovado. Aqueles homens, então, não estavam apenas indo na contramão do que a igreja aprovava. Aqueles homens estavam indo na contramão do que o próprio Deus aprovava. Aliás, o livro de Atos, um dos temas centrais do livro de Atos é esse, é mostrar que a oferta do Evangelho aos gentios, livre de fardos adicionais, era algo aprovado por Deus. Esse é um dos temas centrais de Atos, mostrar isso, vejam, mostrar isso aos judeus, mostrar isso à igreja nascente, mostrar isso aos gentios, vejam, a oferta do Evangelho, livre de exigências adicionais. Isso era aprovado por Deus, inclusive, por meio de sinais, prodígios, milagres, que Ele realizava por meio dos apóstolos, quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho aos gentios, sem exigências adicionais. Então, esse é um tema dominante em Atos, destacando isso, para que a igreja aprenda essa lição definitivamente. A salvação é pela fé somente. A salvação é oferecida a todos, judeus e gentios. E essa salvação é pela graça, mediante a fé somente. Não há necessidade de ninguém se submeter a ritos judaicos. Não existe a necessidade de alguém se submeter à lei de Moisés e a nenhum outro tipo de lei. O livro de Atos quer deixar isso claro para todos nós. E, infelizmente, essa lição que o livro de Atos exala, em cada uma de suas páginas, essa lição é esquecida hoje em dia. E as pessoas continuam achando que, para serem salvas, elas têm que crer em Jesus e, quando você coloca um e, depois da frase que eu disse, então você deturpa o Evangelho, você vai contra o que Deus aprova, você vai contra o que a igreja de Deus aprova, como aqueles fariseus, e você coloca fardos sobre os homens, fardos que ninguém consegue carregar. Muito bem, nós estudamos tudo isso nos versículos 1 a 5 e vamos ver agora os versículos 6 a 11. Eu fiz uma divisão nesse trecho também, nos versículos 6 a 11. Os irmãos devem acompanhar aí a leitura agora. Diz assim, Atos 15, de 6 em diante, fala assim, Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tem tais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Um texto muito lindo este, o discurso que Pedro começa a proclamar aqui no concílio de Jerusalém. Então, vejam, este texto mostra, então, o concílio de Jerusalém se reunindo. O versículo 6 diz, Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É o primeiro concílio da igreja. Se reúne aqui para debater um assunto doutrinário, para debater teologia. eles sabiam que a teologia tinha reflexos na vida prática. A teologia tinha reflexos na pregação e na vida. Por isso, eles se reuniram para debater esse assunto, para discutir essa questão. Nós vamos dividir esse texto em três partes. Eu estou, se a minha luzinha aqui, aquela minha luzinha verde quebrou. Então, não tenho como usar aqui. Mas nós vamos dividir em três partes e eu vou pedir para que escrevam lá. Então, três enunciados que nós podemos extrair desse texto são enunciados teológicos. O que são enunciados teológicos? São lições de teologia que saem do texto. Esse texto conta uma história e nós aprendemos essa história. Esse texto mostra verdades e essas verdades são importantes. E esse texto também tem base, fornece bases para enunciados, para teses, para lições teológicas. E eu quero, então, destacar isso aqui para os irmãos. Então, existem três enunciados teológicos que podem ser extraídos desse texto. Em primeiro lugar, alguém pode escrever aí, por favor? Em primeiro lugar, Deus administra os ministérios humanos. Deus administra os ministérios humanos. É Deus quem distribui os serviços dentro da igreja. É Ele quem coloca sobre os ombros deste ou daquele os deveres que Ele quer que sejam realizados. é importante observar isso. É importante que nós saibamos que há pessoas que recebem de Deus certos ministérios, outros não. É Deus quem administra essas coisas conforme Ele quer. Isso não é conforme a nossa vontade, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos coríntios. Ele diz que quem administra isso como lhe apraz é o Espírito Santo. É Ele quem distribui as ações de cada um, os trabalhos, os ministérios de cada um conforme Ele quer. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Não é o que eu quero. Eu não posso dizer que eu quero ser um pastor e me tornar um pastor e virar um pastor e sair pregando como se fosse um pastor quando eu não sou. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar atento à ação do Espírito Santo distribuindo as tarefas conforme a sua vontade, conforme o seu querer e não conforme aquilo que eu prefiro. Então, nós temos aqui nos versículos 6 e 7 bases para essa afirmação. Nós vamos ver os versículos 6 e 7 e desses versículos extrairemos várias lições, é claro, mas uma delas é essa. Deus administra os ministérios humanos. A segunda lição presente aqui, os irmãos lá atrás podem nos ajudar escrevendo também. A primeira lição está nos versículos 6 e 7. A segunda lição o segundo enunciado teológico é o seguinte, Deus não faz distinções raciais na obra de salvação. Esse é um enunciado teológico muito claro e nós já aprendemos isso, mas é como se o livro de Atos repisasse essa verdade. Deus não faz distinções raciais na obra de salvação. versículos 8 e 9. Nós vamos estudar os versículos 8 e 9 e nesses versículos veremos como Deus age na obra de salvação. E uma das lições que extraímos disso é que ele não faz distinções raciais. Não existe, não existe na Bíblia igreja dos alemães, igreja dos letos, igreja dos negros, igreja dos brancos. Isso não existe, isso é errado, isso é errado, isso é absolutamente inaceitável dentro do cristianismo. As igrejas não são meras expressões culturais de um grupo étnico, elas não são isso. Elas não são expressões culturais de grupos étnicos distintos, tendo então uma igreja russa, uma igreja alemã, uma igreja brasileira, uma igreja negra, uma igreja branca, uma igreja japonesa, uma igreja coreana, isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é a igreja de Cristo. E nessa igreja, a igreja de Cristo, todas as distinções raciais desaparecem. Não há grego e nem judeu. Todos são homens novos. Todos são homens novos. É uma nova humanidade, é uma nova etnia, dentro da qual judeus e gentios não existem mais. É importante aprender isso para que isso nos preserve de erros terríveis que foram e têm sido cometidos nos dias modernos. E a terceira lição, versículos 10 e 11, um terceiro enunciado teológico importante, Deus salva pela graça sem qualquer jugo adicional. Deus salva pela graça sem qualquer jugo adicional. Sempre que alguém tenta acrescentar algo à expressão salvação pela fé, quando alguém tenta acrescentar algo dizendo salvação pela fé e por, quando a pessoa faz isso, quando ela continua a frase, quando ela não põe um ponto na frase, em vez de colocar um ponto na frase, ela coloca um E e prossegue. Quando ela faz isso, ela altera o Evangelho, começa a pregar um outro Evangelho, que não é o Evangelho que nós anunciamos, que não é o Evangelho dos apóstolos. E temos que rejeitar qualquer Evangelho falso e considerá-lo anátema, maldito, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu aos galateus. Vamos então ver o primeiro item, Deus administra os ministérios humanos, versículos 6 e 7. Vamos observar o versículo 6 com atenção? Vejam aí o que diz o versículo 6, muito importante. Diz assim, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros. A igreja de Atos era uma igreja que tinha apóstolos. A igreja do primeiro século tinha apóstolos. Todos eles morreram no primeiro século. O último apóstolo a morrer foi João. Morreu por volta do ano 95, morreu antes do ano 100. João, bem velhinho, foi o último dos apóstolos e morreu por volta do ano 95, enfim, no século I. Naqueles dias os apóstolos tinham uma autoridade especial na igreja porque eles recebiam revelação direta da parte de Deus e tinham autoridade para produzir, para trazer à luz doutrinas. Eles tinham essa autoridade. então eles podiam, eles tinham capacidade, habilidade dada por Deus, o dom dado por Deus para avaliar aquelas questões todas porque eles eram os instrumentos por meio dos quais Deus revelava sua sã doutrina à igreja. E se reuniram os presbíteros também, ou seja, os pastores. A palavra presbítero no Novo Testamento é uma palavra que é usada de modo intercambiável. Ela é usada para se aplicar, para descrever também bispos e pastores. Então, pastores, bispos e presbíteros são palavras que designam o mesmo cargo no Novo Testamento. Nos dias atuais existem pastores e junto com os pastores presbíteros. Existem bispos e junto com os bispos presbíteros. No Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento, pastor, presbítero e bispo são palavras que designam exatamente a mesma função. Então, os irmãos podem dizer que eu, pastor Níquas, pastor Thomas, pastor Robson, pastor Isaac, todos nós somos presbíteros, mas nós também somos pastores e também somos bispos. Nós somos essas três coisas. Nós somos. E a igreja, então, se reuniu ali, os apóstolos e os presbíteros. Por que eles se reuniram? Para fazer uma análise formal do problema. Notem, eles se reuniram para discutir a questão, mas notem, eles não estavam sozinhos. Vejam o versículo 12. O versículo 12 fala E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Ou seja, eles se reuniram mas a igreja estava junto, reunida também. Porque o texto diz que eles, que os apóstolos e os presbíteros se reuniram. Eles se reuniram diante de todos, os apóstolos e presbíteros se reuniram não numa sala à parte, mas eles se reuniram diante de todos para dar abertura oficial às discussões. e começaram a análise formal do problema diante da multidão. É muito interessante observar isso. A multidão toda estava vendo aquilo, assistindo aquilo, participando daquilo. É curioso ver no Novo Testamento como as congregações participam da vida da igreja. Não existem reuniões secretas. Não existem essas coisas. Não. Eles se reuniam ali diante de toda a igreja. e a igreja, então, avaliava, escutava aquelas coisas todas, aqueles debates todos e acompanhava tudo aquilo. É claro, notem bem, esse sistema, que nós chamamos de sistema congregacional em que a igreja participa de tudo, é claro que isso, as decisões da igreja não eram um congregacionalismo absoluto. Questões doutrinárias a congregação não podia definir. Doutrina não é questão que o povão decide o que é certo e o que é errado. Não. Doutrina é algo revelado por Deus. Não é o povo que decide o que é doutrina certa e o que não é. Aliás, nem são os pastores e presbíteros que definem o que deve ser crido ou não. É o próprio Deus quem faz isso. Mas esses homens, eles tinham habilidades especiais. Os apóstolos, porque eram canais de revelação. E os presbíteros, porque conheciam essa doutrina. Eles tinham elementos, eles tinham ferramentas para avaliar essas coisas. E por isso, podiam se envolver ali naquele debate, diante da igreja. Para definir o que? As preferências pessoais deles? Não. Para definir o que, de fato, Deus tinha revelado. O que Deus realmente revelou? O que é realmente a doutrina que desceu do céu? O que é invenção humana? E o que é algo que desceu do céu, que é dado por Deus e que devemos crer? Era isso que eles tinham que debater. Não preferências pessoais. Não preferências doutrinárias individuais. Por isso, não era uma questão que cada um ia dar a sua opinião ali e a maioria venceria. Não. Isso não foi colocado em votação. O povo assistiu aquilo tudo. Mas os apóstolos e presbíteros estavam avaliando o que Deus realmente tinha revelado. E qual era a questão? O texto diz, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, homens autorizados, homens preparados, homens que Deus havia levantado e capacitado para isso, diante de toda a igreja, eles foram analisar a questão. Qual era a questão? A questão era muito clara. A questão era a seguinte, devem os gentios, vejam qual é a questão, devem os gentios se submeter à circuncisão e às demais determinações da lei de Moisés para serem justificados e então aceitos na igreja? Essa era a questão. Devem os gentios passar pela circuncisão e obedecer toda a lei de Moisés para serem justificados, salvos, perdoados e então serem aceitos na igreja? Tem que ser assim. Essa era a questão. Para nós é fácil. Para nós a resposta é fácil. Mas naqueles dias, nos primórdios do cristianismo, quando a sã doutrina estava saindo do forno ainda, o debate foi caloroso. Vejam o que diz o versículo 7. Diz assim, Havendo grande debate, foi, algo bastante caloroso, um debate ardente, havendo grande debate, diz o texto, certamente aqui, esse debate aconteceu, uma discussão longa, quando se fala que houve grande debate, que a discussão foi longa e foi calorosa. certamente foi assim porque os crentes do partido da circuncisão quiseram fazer valer as suas ideias. E aí o debate se tornou mais e mais caloroso. É importante observar isso aqui, essa expressão Havendo grande debate, é importante porque muitos crentes eles se apresentam algumas vezes e eu ouço isso muito com um discurso aparentemente piedoso, dizendo assim, olha, nós não temos que debater questões teológicas, nós temos que evangelizar e testemunhar aos perdidos, como se uma coisa anulasse a outra. Então se eu debato eu não evangelizo. Se eu evangelizo eu não debato, é como se uma coisa anulasse a outra. Então, olha, é tipo assim, eu não posso comer feijoada, eu tenho que comer churrasco. Uma coisa não anula a outra, eu posso comer as duas coisas, aliás, eu faço isso. Eu posso comer as duas coisas, uma coisa não anula a outra. As duas coisas são importantes, o churrasco é importante e a feijoada também, ainda mais agora com esse tempo mudando. fica aí uma boa ideia aí para a Simone, feijoada em breve. Sem problema nenhum. Uma coisa não anula a outra e as duas coisas são importantes. O evangelismo é importante, temos que testemunhar, temos que falar de Jesus para as pessoas, isso é uma ordem inegociável. Ninguém debate essa questão. É claro que nós temos que falar de Jesus para as pessoas. O texto aqui mostra o testemunho dos apóstolos, dos mensageiros pregando o evangelho às pessoas. então isso está fora de discussão, é claro que nós temos que pegar o evangelho às pessoas, não há dúvida disso. Mas isso não anula uma outra dimensão do dever cristão, que é o debate. Ah, mas pastor, debate não é brigar? Debate muitas vezes é isso, é uma discussão calorosa, o texto aqui fala, houve grande debate, uma séria discussão, uma séria, calorosa e longa discussão. E isso foi importante demais, irmãos. Isso foi algo maravilhoso, porque graças a isso, a verdade que estava um tanto que obscurecida, reservada ali num lugar mais discreto, ela veio à tona com todo o brilho e toda a força. Por meio do quê? Por meio do? Debate. Eu me envolvi já em muitos debates, já. Hoje eu estou mais tranquilo. Mas os demais pastores da igreja não podem ver um portado de debate. Pastor Nicolas, pastor Isaac, se aparece a palavra debate, eles já vão lá, não sabem nem o tema, mas vão lá. O que é para debater? Não tem problema, é debate. E nós recebemos no passado críticas de irmãos da igreja que não estão mais aqui, mas que disseram o seguinte, olha, isso é errado. Os pastores da igreja não devem se envolver com isso. Isso é errado. Porque isso drena o tempo dos pastores que deveriam gastar seu tempo com coisas mais proveitosas. Eu falei, meu Deus, você não entendeu nada acerca do nosso dever. É graças a esses debates dos quais nós participamos, que um número imensurável de pessoas tem seus olhos abertos. Nós recebemos testemunhos acerca disso todos os dias. Dizendo, olha, aquele debate abriu os meus olhos. Aquele debate mostrou o meu erro. Aquele debate me fez pensar de um jeito que eu não conhecia. aquele debate me colocou diante de verdades que eu nunca tinha ouvido. Aquele debate foi crucial para definir os rumos da minha vida cristã. Então, nós vemos isso na experiência comum e nós vemos isso na própria Escritura. O texto fala no versículo 7, Atos 15, 7, houve grande debate e temos que louvar a Deus por isso. porque graças a esse grande debate a sã doutrina foi preservada, foi exposta a todos que estavam ali claramente. Se havia alguma dúvida tudo ficou claro e eles puderam então estabelecer o que é certo e apontar com clareza o que é errado. Disseram, isto é verdadeiro, isto ou outro é errado e vamos rejeitar, repudiar com todas as nossas forças. isso foi útil, salutar para a igreja daqueles dias e isso é útil para a igreja até hoje. Ficou definido claramente a salvação é pela fé somente, sem exigências adicionais. Veja então a sequência. O texto diz assim, Pedro tomou a palavra, diz o texto, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Pedro vai falar agora com base no que aconteceu com ele no capítulo 10. No capítulo 10, os irmãos se lembram, houve a experiência de Pedro na casa de Cornélio. E Pedro agora, cerca de 10 anos já haviam se passado. Então, pensam, mas 10 anos? É, a gente correu bastante aqui. O capítulo 10 foi estudado há 3 anos atrás, eu acho. mas já se passaram 10 anos. Os irmãos reclamam que eu sou lento, né? Mas 10 anos se passaram, eu só gastei 3 para narrar. 10 anos se passaram, mais ou menos. E Pedro agora, então, vai se lembrar daquilo. Aqui, o capítulo 15 se encontra com o capítulo 10. E Pedro vai falar, ele tem autoridade para isso. Ele vai explicar porque ele tem autoridade para falar. Veja então o que Pedro diz. Ele fala assim, versículo 7. Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito, ou no texto original, desde dias antigos, seria no caso cerca de 10 anos antes, Deus me escolheu. Ele diz, Deus me escolheu escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. É aqui que está a base para o item 1 desse esboço. Deus administra os ministérios humanos, ele faz isso como ele quer. E Pedro fala, olha, vocês sabem, inclusive o partido dos fariseus sabe, porque no capítulo 11 de atos, Pedro explica para o partido dos fariseus o que aconteceu. E eles silenciaram e até deram graças a Deus na época. Então ele diz, vocês sabem que Deus me escolheu para que por meu intermédio os gentios, ele está pensando em Cornélio e seus amigos, os gentios ouvissem a palavra de Deus e crescem. E de fato Deus escolheu. Vire as páginas da Bíblia um pouquinho. Veja o capítulo 10. Capítulo 10 versículo 4. Volte aí. Três anos na sua Bíblia. Dez anos na Bíblia de Lucas. Volte para o capítulo 10 e veja como ele foi escolhido. Como Pedro foi escolhido. Capítulo 10 versículo 4 e 5. Aparece um anjo a Cornélio e fala. Cornélio, este fixando nele no anjo os olhos e possuído de temor perguntou que é Senhor? E o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro. Pedro foi escolhido. O anjo aparece com essa mensagem dizendo olha você deve procurar esse homem esse homem foi escolhido para trazer a você uma mensagem que salvará você e os da sua casa. Vejam o versículo 19 agora Pedro estando aí meditando no que ele tinha visto a visão do lençol com os animais diz assim o versículo 19 enquanto meditava Pedro acerca da visão e a visão do lençol e dos animais que os irmãos conhecem disse-lhe o Espírito estão aí dois homens que te procuram o Espírito Santo dando uma ordem para Pedro levanta-te pois desce e vai com eles nada duvidando porque eu os enviei Pedro foi escolhido para isso havia outros apóstolos outras pessoas outros evangelistas mas Pedro foi escolhido ele fala Deus me escolheu para realizar esse trabalho eu tenho autoridade para falar nesse concílio eu tenho autoridade para dar meu testemunho aqui porque eu vivenciei essa ação de Deus de trazer os gentios para a fé eu vivi isso de modo até sobrenatural vejam versículos 31 e 32 a escolha de Pedro quando ele se encontra com Cornélio Cornélio conta para Pedro o que aconteceu e disse Cornélio a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus versículo 31 agora o 32 manda pois alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor a beira mar Cornélio contou para Pedro que Deus havia Deus o havia escolhido para anunciar a ele e a sua casa a mensagem de salvação Pedro prossegue então no versículo 7 dizendo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem é importante destacar um fator que tem gerado bastante debate por aí afora é o texto de Mateus 16 18 e o texto que nós lemos agora nos ajuda a entender melhor Mateus 16 18 vejam o que diz Mateus 16 18 o Senhor Jesus enuncia uma profecia ele revela ele revela algo que aconteceria no futuro Mateus 16 18 fala assim também eu te digo é Jesus falando para Pedro também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja é dito aqui tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu já vi explicações tão engraçadas sobre isso porque o que acontece os católicos romanos eles usam esse texto para dizer que o Papa é a base da igreja que qualquer igreja sem o Papa está fora da pedra fundamental então dizem vejam esse versículo fala que o Papa é aquele sobre o qual a igreja é edificada bem eu não sei onde vocês estão vendo o Papa aqui mas alguém vê o que quer são alucinações hermenêuticas são alucinações coletivas exegéticas esse texto não fala de nenhum sucessor de Pedro um sucessor imaginário real nada disso esse texto fala sobre Pedro há essa explicação estapafúrdia que é apresentada pelos romanistas que não tem o menor sentido quando nós consideramos as palavras do versículo essas palavras não falam de nenhuma sucessão de nenhum sucessor imaginário ou não nada fala de uma pessoa uma pessoa só uma pessoa chamada Pedro mas existem as interpretações estranhas também dos evangélicos os evangélicos talvez sejam até mais engraçados nas suas interpretações disso aqui eles dizem vejam Jesus disse tu és Pedro e sobre esta pedra ele ficaria a minha igreja Jesus estava dizendo olha a pedra não é você Pedro é a declaração que você acabou de fazer porque Pedro tinha acabado de dizer tu és o Cristo o filho do Deus vivo então Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra que é essa declaração que você fez eu edificarei a minha igreja outra alucinação exegética outra alucinação hermenêutica Jesus não está se referindo a declaração de Pedro aqui de forma nenhuma não há elemento nenhum nesse texto que faça com que a expressão esta pedra se conecte com a declaração de Pedro dita anteriormente nada disso quando ele fala esta pedra é Pedro há outra que é pior há outra que tem gestinho sabiam que tem gestinho então eles falam assim não Jesus falou assim tu és Pedro com gestinho é uma é uma EBF apostólica com gestinho é uma EBF no primeiro século no colégio apostólico tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja porque o esta é diferente do essa irmãos é assim simplesmente infantil ridículo digno de de riso entender o texto desse jeito Jesus não fez gestinho ele não fez assim não há também nenhum elemento aqui que diga que Jesus fez gestinhos quando ele quando ele disse essas coisas nós sabemos que a pedra fundamental é Jesus não tem dúvida o próprio Pedro fala que Jesus é a pedra fundamental não tem dúvida nenhuma disso claro que ele é a pedra mas esse texto não serve para embasar isso o que Jesus está dizendo aqui está dizendo o seguinte Pedro você se chama Pedro o seu nome significa pedra e sobre esta pedra que é você eu vou construir a minha igreja você Pedro terá um papel fundamental na construção da minha igreja será que isso aconteceu claro que sim quem foi o responsável pela pregação que abriu as portas do evangelho para os judeus em Jerusalém em Atos 2 quem foi Pedro passam-se alguns capítulos cheio do capítulo 10 quem Deus usou para abrir as portas para que os gentios entrassem para a igreja de Deus Pedro Deus me escolheu o que está acontecendo em Atos 15 Pedro está dando testemunho do cumprimento de uma profecia dada por Cristo Cristo disse eu vou usar você para construir a minha igreja por meio de você as primeiras pedras da igreja judaica serão colocadas no edifício e por meio de você as primeiras pedras da igreja gentílica serão colocadas no edifício e na verdade não haverá igreja gentílica e igreja judaica haverá a minha igreja e eu vou usar você você será a pedra que eu vou usar para edificar essa igreja nos seus primórdios e Deus fez isso Deus fez isso Pedro foi o instrumento que Deus usou para edificar a sua igreja nós aprendemos depois que Pedro fez isso que Pedro foi usado para iniciar a construção da igreja nós aprendemos depois que o Senhor usou todos os demais apóstolos e profetas nessa construção em Efésios capítulo 2 o apóstolo Paulo diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Pedro Pedro iniciou essa obra de edificação os demais apóstolos então entraram depois lançando fundamentos doutrinários éticos e funcionais para que a igreja fosse construída sobre eles também então o que nós temos aqui em Atos 15 é o cumprimento dessa profecia do Senhor e Pedro está dizendo isso Deus me escolheu para realizar essa obra inicial abrindo as portas para que a igreja surgisse primeiro entre os judeus e depois entre os gentios tudo que o Senhor Jesus fala se cumpre ao seu tempo e nós temos aqui uma prova do cumprimento de Mateus 16 18 na próxima semana nós vamos ver a segunda verdade segundo enunciado teológico Deus não faz distinções raciais na obra de salvação isso está nos versículos 8 e 9 há várias declarações teológicas aqui o texto fala que Deus conhece os corações que Deus dá testemunho que Deus concede o Espírito Santo que Deus purifica os corações é um trecho com muita carga doutrinária esse texto os versículos 8 e 9 tem uma carga doutrinária muito pesada e nós vamos aprender então esses versículos na próxima semana estaremos aqui se Deus quiser e vamos dar seguimento a isso vamos orar encerrando pedindo a Deus que abençoe a nossa vida e assim como Deus foi útil na sua geração cumprindo o propósito de Deus nós também sejamos úteis na nossa geração como instrumentos dele cumprindo o propósito dele neste mundo por nosso intermédio Senhor Deus muito obrigado por esse texto que mostra que o Senhor escolhe pessoas para realizar a sua obra magnífica de salvação nós ó Deus nos colocamos em suas mãos e suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use também Pedro foi usado para que por seu intermédio o Evangelho fosse pregado aos gentios e houvesse salvação dentro daquele grupo tão vasto nós pedimos que o Senhor nos ajude também porque um dos privilégios maiores desta vida é servir ao Senhor e ser um instrumento seu na salvação dos perdidos ajuda-nos para que sejamos assim também concede-nos essa bênção concede-nos a bênção de sermos instrumentos do Senhor na proclamação da verdade livrando os homens da perdição eterna pedimos essas bênçãos em nome de Jesus amém e não que o Senhor seja que o Senhor é a bênção em nome de Jesus está abstenrindo abstenrindo o Senhor e o Senhor nos abstenrindo Obrigado.